E aí pimentas, tudo beleza? Bora falar de Bitcoin, BTC, Bitcoin explodiu, passou de 50, 51, nossa, tá uma loucura, tá uma loucura, tanto que eu tô fazendo esse vídeo aqui em caráter extraordinário pra você aí, então fica comigo até o final do vídeo aí e bora lá falar de Bitcoin, já pega aí, metralha o like, se inscreve no meu canal se você não é inscrito e ative o sininho, ative as notificações pra você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. E não liga não que o Pimentinha tá aqui em casa hoje, bagunça do Pimentinha rolando solto, às vezes ele tá saindo aí no fundo a voz, beleza? Bora aí falar então que o Bitcoin tá se preparando pra continuar alta, pimentas, é isso mesmo, enquanto o ouro tá caindo. O que que tá acontecendo aí que o pessoal praticamente tá saindo num ativo e tá entrando no outro? É a Tesla? É a Apple? O que que tá acontecendo por trás aí? Já que eu vou falar pra vocês também aí, Rockefeller já tá envolvido com Bitcoin, presta atenção que já já eu trago isso aí pra vocês aqui no vídeo. Olha só, desde terça-feira, tá? Desde ontem, né? Dia 16, o Bitcoin aí vem rompendo recordes de preço, pimentas. A marca aí atingida nessa semana já superou, como eu disse pra vocês, 51 mil dólares. E com isso o Bitcoin tá se mostrando de momento mais promissor que o ouro, por isso que o pessoal tá saindo de um ativo e tá indo pra outro. Ah, Pimenta, isso daí é lorota, é lorota nada, tá acontecendo mesmo, tá? Então fica de olho nisso daí, beleza? O que que acontece, pimentas? A criptomoeda aí ela segue crescendo, 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 crescendo no preço aí no decorrer já do ano de 2020 e agora em 2021. Pra vocês terem uma ideia, de acordo com a Reuters, o crescimento já tá chegando em 60% entre março de 2020 e a data que foi escrita da matéria aí já bateu 1.100%. É coisa de louco! Enquanto isso, o ouro tá caindo 9% aí desde a sua máxima registrada em 2021, formando um padrão gráfico aí que tá preocupando os investidores. O ouro, ó, pá! Daqui a pouco minha correntona não vai valer mais nada, falar a minha verdade, hein? Boa, vamos lá então. Uma falácia da boa fase do Bitcoin, tá? No momento, o Bitcoin tá tão escalado aqui porque muitas gigantes aí foram envolvidas no Bitcoin, assim como o Tesla, Mastercard, que falou que vai fazer um cartão agora com moeda virtual, tá ficando meio louco o negócio, né? A MicroStrategy também contribuiu aí pra disparada, mas a Tesla foi uma das maiores aí, com mais de 1 bilh de dólares aí em Bitcoin. E agora, olha só que interessante, né? A maioria dos analistas aí do mundo estão enxergando o Bitcoin realmente com muito otimismo e colocando aí o ouro realmente de lado nesse momento. Vamos falar então um pouquinho do ouro, depois eu quero falar um pouquinho do Rockefeller também aí que já tá enfiado lá no Bitcoin, beleza? Beleza? Questão do ouro, tá? O ouro aí realmente, ele não tá se tornando mais atrativamente lucrativo pros investidores, né? Os investidores têm buscado aí cada vez mais ativos mais arriscados, de maior risco, né? De potencial mais rentável, mas também na balança aí com um grande nível de problemas. Problemas que eu falo o quê? Quando a pessoa busca rentabilidade, ela busca um alto risco. Alto risco envolve problema, porque realmente ou teu patrimônio pode crescer muito ou também pode desabar. Vamos ficar de olho nisso daí. Pra vocês terem uma ideia, a BlackRock, já vou falar pra vocês aí um pouquinho mais aí, tá? Do Bitcoin aí, vendeu cerca de 2,5 bilhões de reais em ouro. Mas já vou explicar que ela também tá envolvida em Bitcoin aí, tá? Porque ela usou isso daí pra poder investir em outros ativos como o Bitcoin, tá? E além disso, Pimentas, o gráfico do ouro formou um padrão chamado Cruz da Morte. Esse padrão é formado aí, na verdade, quando as médias móveis de 50, 200 períodos, elas se cruzam. E ao mesmo tempo aí o Bitcoin segue também em zona de descoberta de preço. E analistas aí do mundo todo, como eu disse, ressaltando aí, estão muito otimistas, Pimentas. Michael Van Popp é um analista aí realmente famoso, né? E por meio do Twitter, ele afirmou que a questão de tempo até o Bitcoin atingir aí 6 dígitos na cotação em dólar. Vai explodir, segundo os analistas aí. E ele disse também que o Bitcoin tem muita força, e olhando o gráfico ali a gente consegue ver, tem muita força pra segurar em 48 mil dólares. Agora bora lá falar de Rockefeller novamente, BlackRock aí, a BLK 34 lá na bolsa nossa, e a BLK na bolsa de Nova York, entendeu? BlackRock, BLK em Nova York, BLK 34 aqui no Brasil, o BDR. Pra quem não sabe, a BlackRock aí é a maior gestora de ativos do mundo, e começou a brincar aí com o Bitcoin, de acordo com o diretor deles de investimentos. Saíram no ouro, enfiaram em Bitcoin, né? E entrevista também concedida hoje, tá? Na CNBC, o diretor de investimento lá deles, o Rieder, o Rick, Rick Renner, papapá, não, tô brincando. Rick Eder, expôs sua opinião, tá? Sobre a principal criptomoeda do mundo, que é o Bitcoin. E explicou como que a empresa, com 7,4 trilhões de dólares em ativos, sob sua gestão, está se aproximando cada vez mais do Bitcoin. Porém, ele não revelou a galinha dos ovos de ouro daí. O que que ele disse aí nessa entrevista, né? Peguei um trecho aqui mais importante. Começamos a brincar um pouco com isso. Minha sensação é de que a tecnologia evoluiu, e os regulamentos evoluíram a ponto de várias pessoas sentirem que ela deveria ser parte do portfólio. E isso é o que está pressionando o preço, segundo aí o Rick, tá? E segundo ele, eles estão dando uma brincada, uma encavalada aí com o Bitcoin, como outras criptomoedas menos coerentes, mas isso está fazendo aí com que os hedges tradicionais, como taxas de juros, já não funcionem mais, segundo ele aí. Conforme explicou também ele, cada vez mais as pessoas estão investindo pimentas em criptomoedas a medida que procuram reserva de valores. Mas cuidado com o pirâmide. Abra uma conta na corretora onde você tenha custódia do seu Bitcoin aí, tá? Não vai com promessas mirabolantes de lucro aí. Ah, eu pago 5% ao mês, 10% ao mês. Não existe lucro garantido em renda variável. Esteja bem ciente disso, viu? Bora lá então. Segundo ele também, tá? Ele disse que ele não colocaria um número tão agressivo de investimento em Bitcoin antes dele conhecer a fundo também a moeda, né? E após a entrevista aí, a entrevista do Rick, né? Muitos especuladores aí se pronunciaram dizendo que a partir de agora o Bitcoin vai explodir com a maior gestora do mundo se mexendo aí. A BlackRock está relatando que eles se envolveram então com o Bitcoin e eles são os maiores gestores de ativos do mundo que irão também se transformar nos maiores gestores de Bitcoin da atualidade. Então assim, muita gente tá pensando no Bitcoin. Não é uma surpresa, né? Que eles também já compraram aí. Porque já estão vendo oportunidades na moeda e a gente sabe que é uma moeda um pouco mais flexível e sem lastros, né? E olha só pra vocês terem uma ideia, tá? Em janeiro, a gestora BlackRock enviou a comissão lá de valores imobiliários dos Estados Unidos à SEC, né? Que é na sigla lá nos States a documentação necessária pra poder obter a realização a autorização, aliás, pra poder realizar investimentos em Bitcoins. E segundo os documentos, seriam pra dois de seus fundos. Então também agora eles estarão abrindo isso aí pro público lá, né? O BlackRock Global Allocation Funding e o BlackRock Funds 5. Então assim, a forma de investimento também nesses fundos da BlackRock seria através de derivativos como os contratos futuros ou até commodities, vamos chamar assim, né? Então é assim, Pimentas, o Bitcoin segue numa escalada, tá? Como eu disse aí, já subiu nesse ano mais de 70%. Tá numa escalada louca. Se vocês veem o gráfico, o gráfico tá assim, ó, explodindo. Tá quase saindo fora da tela, né? E vamos ver como se vai se comportar, né? Se esses fundos grandes estão posicionando poderosamente na moeda nada me espanta se ela bater seis dígitos mesmo aí o quanto antes. O que me espanta é que eu enfiei no subaco, melhor dizendo assim. Eu comprei dois Bitcoins a 700 reais. Quando bateu acho que dois e pouquinho, três, quando nem lembro na época. Saí do Bitcoin. Achei que isso daí não ia valer de muito, né? Hoje se eu tivesse dois Bitcoins eu tava dando risada sozinho. Mas nada é por acaso nessa vida da gente. Eu quero saber de você. Você tem ou não tem Bitcoin? E falando nisso, você tem Bitcoin aí na custódia sua, dentro da corretora que você confia? Escreve aqui pra mim nos comentários e me diz também o que você acha do Bitcoin. Se ainda tem a possibilidade de subir mais ainda ou se o treco agora vai derreter. Beleza? Mais uma vez, meu, muito obrigado, Pimenta. Sucesso pra cada um de vocês. Pra cima! Valeu! Tchau!